Olha, patrón aí, o manaro do estacionamento aqui, olha Aqui vai ser o festival de Serra São Bento, olha a festa lá embaixo Patrón, me rola Olha o antifestival Olha o papo lá Patrón, me rola É Serra de São Bento Para ver como é de perto aqui a patrón Vamos lá na hora do estacionamento aqui, olha Olha aí Vai haver muito dinheiro para a festa, né? A gente está na hora aqui para fazer o estacionamento Valeu, 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 tchau Valeu, valeu, valeu